Olá, amores do YouTube, tudo bem? Olha a gente aqui de volta com mais uma receitinha maravilhosa para vocês. Hoje nós vamos fazer um bolo cremoso de coco que é uma delícia. Para essa receita nós vamos precisar de uma xícara de chá de farinha de trigo. Lembrando que as minhas xícaras medem 240 ml, 250 gramas de leite de coco ou 250 ml, tá bom? Esse leite de coco é o leite de coco caseiro. A receitinha desse leite de coco caseiro já está no canal. Para quem não viu o vídeo eu vou deixar o link na descrição para vocês. Dois ovos inteiros, 150 gramas de farinha de coco. Essa farinha de coco são as sobras do leite de coco que nós fizemos, então nesse vídeo você vai aprender a guardar farinha também. Uma caixa de leite condensado de 395 gramas, 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina, 1 colher de sobremesa de essência de baunilha, 150 ml de leite integral e meia xícara de chá de açúcar. Vocês vão ver que bolo cremoso maravilhoso que fica, porque nós estamos usando o leite de coco caseiro, que é bem mais saboroso. Nós estamos usando a farinha de coco que é uma delícia, então esse bolo vai ficar maravilhoso. Eu vou arrumar tudo aqui para a gente começar essa receitinha incrível e já já eu volto. Então vamos começar a nossa receita. Aqui no copo do liquidificador nós vamos colocar a manteiga ou margarina, toda a quantidade, vamos colocar o açúcar, a farinha de coco, o açúcar, os ovos, o leite de coco, olha como fica bem cremosinho depois de guardado na geladeira. Vamos colocar o leite, a essência de baunilha, o leite condensado, olha que fácil, hein? Tudo no liquidificador. É um bolo que não dá trabalho mesmo e fica bem gostoso. E vamos colocar metade da farinha de trigo. Essa farinha de trigo não tem fermento, esse bolo não vai fermento, tá bom? E vamos bater. Bateu por um minutinho, nós vamos colocar o restante da farinha. E vamos bater por mais um minuto. Depois de bater por mais um minutinho, nós vamos colocar essa massa em uma forma, ou refratário como esse, untado e enfarinhado. Eu untei com manteiga ou margarina. Então, a gente vai colocar toda essa massa. Você pode assar em forma de alumínio também, aquela de furo no meio, enfim, na forma que você quiser. Então, agora, nós vamos levar essa mistura aqui ao forno pré-aquecido, 180 graus por 35 minutos. Vamos lá? Olha só, o nosso bolo de coco cremoso já assou. Agora, com a ajuda de um garfo, eu vou fazer pequenos furinhos por todo o bolo. Depois de fazer todos os furinhos com o garfo, nós vamos colocar aqui leite condensado, aproximadamente meia caixa. Dessa forma. Vamos espalhar bem. Ni, o bolo tá quente? Sim, o bolo tá quente. Eu acabei de tirar do forno. Ele absorve melhor se ele estiver quentinho. Olha só, que maravilha! Colocou o leite condensado, você vai espalhar coco por cima. Eu vou colocar farinha de coco. Se você não tiver farinha de coco, você pode colocar coco seco. Ni, como é que faz essa farinha de coco? Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo pra vocês, tá bom? É o vídeo de leite de coco caseiro. No mesmo vídeo, vocês vão aprender a como aguardar a farinha de coco também. Olha só que maravilha! Agora eu vou tirar umas fotinhos dessa delícia e já já eu volto pra gente cortar. Fotinhos tiradas. Agora a gente vai cortar essa maravilha. Olha só que bolo incrível que fica. Vou cortar um pedaço bem grande. Deixa eu pegar aqui de uma forma que não quebre. Olha que delícia de bolo cremoso. Super saboroso de coco. Olha isso. Tá quentinho ainda. Mas eu vou trazer a câmera mais pertinho pra vocês verem. Olha isso. Ó, a cremosidade. Olha. Olha isso, meus amores. Se não é uma delícia de bolo de coco cremoso. Fica super saboroso. Bem cremosinho mesmo. A validade desse bolo é de 5 dias. Não precisa ser mantido em geladeira. Gostou da receita? Então, dá aquele joinha aqui no canal. Não esqueça de me seguir em todas as minhas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Um grande beijo pra vocês. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima receita. Tchau. 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 Tchau.